Música Quando deixei minha terra, com a tristeza no coração que ali ficaria um pedaço de mim. Olhava para trás e a cada minuto mais distante ficava daquele lugar. O lugar onde arde a miséria e sofrimento. E vendo pelo caminho todo aquele povo, o meu povo, da minha terra, que consequentemente são meus irmãos. Irmãos da terra, da pobreza e do sofrimento. Corruindo em meu peito a esperança de uma vida melhor. Uma longa viagem cheia de dor e a imensa saudade de quem lá ficou. Hoje só a dor e a saudade daqueles que lá estão, em minha cidadezinha do Nordeste, interior do Maranhão. Música Música Música